Olá, eu sou o Damares Bubans e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai acompanhar. Médica que demorou na realização de um parto vai ter que indenizar a família do bebê que morreu. A Associação Fluminense de Amparo a Cegos conseguiu que um banco forneça documentos em braile. E ainda, quem ocupa a área pública e faz obras de melhoria não tem direito à indenização. E pela primeira vez, uma mulher vai ocupar o cargo de presidente do STJ. Aqui no estúdio nós vamos receber um especialista em direitos autorais. Ele vai responder as dúvidas sobre ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Para onde vai a taxa cobrada em festas e ambientes com música? O STJ Notícias começa agora, Conectado Você. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da médica condenada pela demora na realização de um parto, o que provocou a morte do bebê. Ela vai ter que pagar a indenização de 150 mil reais à família. O caso aconteceu em 2001, no Rio de Janeiro. Os pais do bebê afirmam que a mãe deu entrada na clínica já em trabalho de parto, mas a cesárea demorou a ser feita. Depois do parto, o recém-nascido apresentou quadro de asfixia, hipoglicemia e convulsão, que causaram a paralisia das funções cerebrais. Após algum tempo, a criança morreu. Esse advogado explica que todo paciente precisa ser informado do que está acontecendo durante o atendimento médico. Tem direito de ser informado em linguagem clara, acessível, a respeito do procedimento que está sendo realizado, do risco desse procedimento, a respeito de casos semelhantes ao dele, do que poderá acontecer, quanto tempo vai demorar o procedimento, a questão da internação, as possíveis intercorrências. No julgamento em primeira instância, o juiz entendeu que não ficou comprovada a responsabilidade do hospital pelo erro. Os profissionais envolvidos no caso, exceto a obstetra, também foram inocentados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também excluiu a responsabilidade da clínica. No entanto, entendeu que a demora no atendimento da obstetra causou a falta de oxigenação no cérebro da criança. No STJ, a médica alegou que a clínica também deveria ser condenada solidariamente. Os ministros da terceira turma negaram o pedido. O Superior Tribunal de Justiça decidiu. Quem ocupa a área pública e faz reformas não tem direito à indenização. Muitas cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, com invasões e construções irregulares, inclusive em áreas de proteção ambiental. No Distrito Federal, as irregularidades podem ser vistas em um dos principais cartões postais de Brasília, a Orla do Lago Paranoá. Recentemente, obras a menos de 30 metros da margem foram derrubadas pela fiscalização do governo. E justamente um caso sobre esse tema, construção em área pública, foi parar nos tribunais. Um morador que ocupava área irregular há 10 anos entrou na Justiça para pedir indenização pelas melhorias feitas no local. O Tribunal de Justiça do DF foi favorável ao ressarcimento, mas no Superior Tribunal de Justiça o pedido foi negado. Os ministros da segunda turma admitiram por unanimidade o recurso da Terra Cap, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. Eles reconheceram que a ocupação indevida do bem público afasta o direito da empresa de indenizar particulares que ocuparam imóveis e realizaram reformas ao longo dos anos. A ocupação irregular não configura posse, apenas detenção, não cabendo aí a indenização por melhorias que foram realizadas. Quem ocupa bem público, realiza reformas e benfeitorias no bem, em determinado momento, por mais prolongada que seja essa ocupação, ele será retirado do bem público, não conseguirá requerer a propriedade por meio da uso capião e nem terá direito à indenização, por maior que seja a ocupação. O pagamento de uma indenização em parcela única deve levar em consideração a situação econômica do devedor. Essa foi a decisão dos ministros ao negar o recurso que veio do Paraná. Os ministros da terceira turma mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou o pedido de vítima de acidente de trânsito, que queria receber a indenização por danos morais e materiais em parcela única. Um motorista que andava na contramão bateu de frente em outro carro. Ele foi condenado a pagar indenização de 30 mil reais pelos danos morais, além de uma pensão mensal até a data em que a vítima completasse 65 anos de idade. Em recurso no STJ, a vítima pediu o pagamento da pensão em uma única parcela. O relator ministro Vilas Boas Cueva ressaltou que o entendimento do STJ estabelece que o direito da vítima de receber a indenização de uma só vez não é absoluto. O juiz pode avaliar caso a caso. Se é conveniente esse tipo de pagamento, vai depender da capacidade econômica do devedor. Nessa semana, o ministro Nefi Cordeiro decidiu que a Justiça Federal vai ser a responsável pelo julgamento das ações sobre os crimes ambientais envolvendo o rompimento da barragem do Fundão. O caso foi em Mariana, Minas Gerais, em novembro do ano passado. A decisão individual é do ministro do STJ, Nefi Cordeiro, ao julgar um conflito de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram investigações para apurar os crimes ambientais. Só que a Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou inquérito policial e enviou os casos para a Justiça Estadual. Daí surgiu o conflito sobre a competência para o julgamento dos crimes ambientais. Na decisão, o ministro Nefi Cordeiro observou que tanto o MPF quanto o Ministério Público Estadual defenderam o envio do inquérito à Justiça Federal. Com isso, foi decidido que, no caso, a competência para processo e julgamento de possível ação penal é do Juízo Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais. Olá, eu sou Fátima Uchoa, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça e trago para você agora alguns destaques do que a gente preparou para a semana. No programa Antes e Depois da Lei, a gente vai falar sobre as legislações que amparam estrangeiros e refugiados no Brasil, entre elas o Estatuto do Estrangeiro ou Lei de Imigração, criada nos anos de 1980, e também a Convenção dos Refugiados, criada nos anos de 1990. No STJ Entrevista, o especialista vai tirar algumas dúvidas sobre direitos autorais e ECAD, que é uma instituição privada criada para arrecadar e distribuir direitos autorais de músicas. No Minuto do Consumidor, um dos temas será a abertura e o fechamento de contas bancárias pela internet. Você sabe que essa modalidade já está em vigor, mas é sempre bom tomar alguns cuidados para não se tornar mais uma vítima de fraudes ou outros crimes virtuais. Isso e muito mais, confira na programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também no site do STJ, stj.jus.br. E depois do intervalo, a gente também vai falar sobre ECAD. Você vai saber mais sobre a taxa cobrada para quem faz festas ou em lugares onde tem música, como bares, boate, restaurantes e ainda rádios e televisão. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você já ouviu falar em ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição? Pois saiba que em toda festa ou em todo lugar com música é cobrado o ECAD, uma taxa de direitos autorais que vai para os artistas. Engels é músico há 23 anos. O cantor e compositor viajou mundo afora levando as canções criadas por ele. E por ser criador de uma obra intelectual, o artista recebe direitos autorais pagos pelo ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O ECAD é uma empresa que tem uma função muito importante na arrecadação de direitos autorais dos compositores e artistas no Brasil. E essa importância está no sentido de trazer o direito do compositor em receber a sua verba, o seu dinheiro, pela veiculação das suas obras na mídia e em eventos e shows e os mais diversos formas de veiculação. Se por um lado é direito para os artistas, por outro pode ser um susto. Foi o que aconteceu com a Ingla. O STJ já julgou um caso semelhante ao da nossa entrevistada, a Ingla. Os noivos de São Paulo alugaram um salão de festa e contrataram um DJ. Ficaram surpreendidos com a cobrança de R$ 490,00 do ECAD. Mas a quarta turma entendeu que a cobrança era devida, mesmo sem finalidade de lucro e com público restrito a familiares e amigos. Para os ministros, o fato da festa ser em um clube gera, sim, a obrigação do recolhimento da taxa para o ECAD. Isso porque o pagamento da taxa é obrigatório em vários tipos de eventos, por exemplo, academias de ginásticas, boates, lojas comerciais, bares e restaurantes, shows e eventos, em emissoras de rádio e televisão, usuários que executam músicas por meio de sites ou aplicativos da internet e também em salas de cinemas. O valor arrecadado de direito autoral de um show é distribuído exclusivamente para os compositores executados naquele show, essa distribuição direta. A distribuição indireta é feita através de uma base amostral que o ECAD produz, através de gravações de obras musicais. Essa amostragem é certificada pelo Ibope Inteligência, com uma margem de erro mínima de 0,2%, e é feita através de gravações que o ECAD grava em vários segmentos, rádio, TV, lojas comerciais, casas de diversão noturna, bares com música ao vivo. Essas gravações são feitas de forma que cria uma amostragem sobre a execução musical desses estabelecimentos e aí o ECAD vai distribuir o valor arrecadado daquele segmento, especialmente para aquela amostragem, para aquelas gravações daquele segmento. Bom, como você viu aí, praticamente toda festa com música tem cobrança da taxa. Mas para entender melhor sobre o assunto, nós convidamos um especialista em direito autoral, o advogado Eduardo Licorgo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Damaris. Olha, nós recebemos muitas perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook, está pronto para respondê-las? Vamos tentar. Então, vamos para a primeira pergunta. Olha, ela vem do Facebook, Rodrigo Augusto. Esse ECAD é um sindicato que cobre os direitos autorais? Não, eu não diria que ele é um sindicato. Ele funciona como um órgão centralizador que facilita a vida de todo mundo, dos usuários e dos titulares. Os usuários sabem aonde vão ter que ir para recolher direitos autorais e os titulares sabem a quem procurar, os titulares aqui por meio das suas associações, vão saber a quem procurar para receber os direitos autorais pelas obras utilizadas. Está certo. Pergunta respondida. Próxima pergunta já na tela também, Facebook. Rodrigo Sá Freire. O ECAD pode cobrar por direitos autorais pelo uso da obra de artistas não associados? Pode. Mesmo que o artista não seja, ou o criador, o autor não seja associado a uma associação, o ECAD tem poderes para arrecadar, para cobrar direitos autorais nessa figura da gestão que quase que em monopólio. Ok. Olha, a próxima pergunta interessa a muita gente, principalmente aquelas pessoas que gostam da festa em casa, viu? Doutor, olha, vem do Facebook, é do Rodrigo Branco. Festas particulares em condomínios, por exemplo, estão isentas a taxa? Depende, depende muito da natureza do evento, Rodrigo. Eu tenho que olhar o seguinte, a arrecadação se dá sempre que houver execução pública em local de frequência coletiva. Então, eu tenho aí um problema. Essa arrecadação em festas particulares, em tese eu excluiria a festa particular. Agora, eu preciso saber se essa festa, que em tese é particular, vai se transformar em um local de frequência coletiva. Ela é uma festa particular só para os meus amigos? Então, eu não ponho preço. Agora, se eu vou fazer essa festa no salão de festas do meu condomínio, ou no meu condomínio, não seja no salão de festas, seja na rua do meu condomínio, ou em qualquer outro lugar, e vou cobrar ingresso, Então, eu vou estar franqueando a entrada para pessoas que não são do meu convívio, não são amigos. Vamos para a próxima. Ela veio do WhatsApp, Eduardo Matos, lá de Vitória, Espírito Santo. Ele pergunta, não tem contrato de arrecadação de taxas assinadas com o ECAD e venham sendo cobrados e ameaçaram entrar com a ação. Qual o prazo de prescrição para cobrança nesses casos? Tem como me livrar de débitos passados? Tem. O ECAD vai ter um prazo, isso vai depender da natureza da ação, que for ajuizada pelo ECAD, mas uma ação de cobrança, pelo novo Código Civil, que prescreve em três anos. Então, acho que esse prazo é de três anos. Você tem que tomar cuidado, porque esses débitos passados podem se transformar em uma monstruosidade. Uma vez que o ECAD não só vai poder cobrar os valores que eram devidos à época, mas a lei autoral diz que, nesse caso, a pena é de 20 vezes o valor originalmente devido. Ou seja, melhor realmente é estar em dia com o ECAD, né? Segui a lei. Vamos lá, a próxima pergunta, também do WhatsApp, vem de Goiânia, Rita Guedes. Ela pergunta o seguinte, ouvi dizer que é cobrado ECAD em quermesses, na festa junina da igreja, é preciso pagar taxa? O que ocorre se não pagar? Como saber o valor? Primeiro, a lei autoral não fez a distinção entre a utilização com intuito de lucro ou não. Então, esse é um ponto. Sempre que eu uso a obra, eu tenho que pagar. Eu recomendaria fazer o pagamento antes de um eventual processo ou uma eventual cobrança por parte do ECAD, porque ele pode querer cobrar essa multa. Eu queria te agradecer, Eduardo, pela sua participação. Acho que deu para a gente tirar bastante dúvidas aí, bastante dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu agradeço, é um imenso prazer, estou sempre à disposição. Está certo, muito obrigada mais uma vez. Bom, no próximo bloco, como foi a eleição para escolha do novo presidente do STJ? O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ elegeu essa semana o presidente e o vice-presidente do Tribunal para o próximo bienio 2016-2018. Acompanhe as mudanças do Tribunal da Cidadania que vão ocorrer a partir de setembro. A ministra Laurita Vaz é a primeira mulher eleita a assumir a presidência do STJ. Ela agradeceu a confiança dos colegas. A ministra declarou que recebeu com surpresa a desistência da ministra Nancy Andrigue, que seguindo a ordem de antiguidade, seria a próxima presidente da corte. Farei tudo no que for possível para cumprir essa incumbência que me foi, não é? A graciada neste momento, eu conto para isso com a colaboração dos meus colegas e dos servidores desta corte. O ministro escolhido como vice-presidente, Humberto Martins, agradeceu aos colegas a oportunidade de mais uma missão. A nossa meta é trabalhar pelo judiciário cada vez mais forte, respeitado, onde predomine o pleno exercício da cidadania e onde nós possamos resolver com qualidade os problemas dos jurisdicionados com brevidade. O plenário do STJ também indicou o ministro João Otávio de Noronha para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Mas, para tomar posse, ele precisa ter a indicação aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e ainda passar pelo plenário da Casa. Depois, será nomeado pelo presidente da República. Todas as mudanças vão acontecer em setembro, quando terminam os atuais mandatos. A ministra Nancy Andrigue, afastada da jurisdição por estar na Corregedoria Nacional de Justiça, voltará para a terceira turma, onde estava antes de ir para o CNJ. Já o ministro Francisco Falcão, atual presidente, vai para a segunda turma, ocupar a cadeira deixada pelo ministro Humberto Martins. Você sabia que pessoas com necessidades especiais ou aposentados com doença grave podem ter direito à isenção do imposto de renda? O repórter Márcio Adalto explica. É de 1995 a lei mais recente que concede benefícios especiais para as pessoas com doença grave. A isenção do pagamento do imposto de renda é o principal direito desses pacientes, desde que um laudo médico comprove a situação. Na lista de doenças consideradas graves para a legislação, as principais são AIDS, câncer, cegueira, doença de Parkinson, esclerose múltipla e tuberculose. Esta advogada alerta, geralmente o benefício é concedido apenas a aposentados, mas há exceções. A legislação é específica nesse sentido. Eventualmente, algumas outras pessoas portadoras de doença que não estão na inatividade, elas chegam a buscar o judiciário para requerer a extensão desse benefício. Para lembrar o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, o Superior Tribunal de Justiça disponibilizou 196 decisões da Corte que uniformizaram o entendimento da legislação federal em todo o país sobre isenções para pessoas com necessidades especiais. Em um dos julgamentos, a primeira sessão do STJ considerou que o fim dos sintomas de uma doença grave não proíbe a pessoa de continuar recebendo a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. Para os ministros da primeira sessão, o fato de a junta médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação da isenção, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados com os encargos financeiros. Maria sabe a importância de decisões como essa. Ela trata de um tumor na hipófise há mais de 10 anos e já precisou recorrer à justiça várias vezes para conseguir o medicamento que precisa. Para ela, não pagar impostos faz toda a diferença. Olha, eu acho importante assim, porque principalmente as pessoas que são mais pobres não têm dinheiro. O dinheiro não dá para nada. É muito pouco, é salário bem reduzido. E se for pagar imposto, eles vão comer o quê? A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos entrou com recurso no STJ e conseguiu a determinação para que um banco forneça documentos em braile. A decisão foi da quarta turma. O pedido era para que os contratos de adesão do Banco Santander e documentos considerados importantes na relação de consumo como extratos fossem disponibilizados em braile, sob pena de multa diária de 50 mil reais. Em primeira instância, o pedido foi aceito. O juiz também determinou o pagamento de indenização por danos coletivos causados aos deficientes visuais no valor de 500 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão, mas afastou a indenização por danos coletivos. E tanto a associação quanto o banco recorreram ao STJ. O banco alegou que não há previsão legal para a imposição das medidas. que iriam gerar despesas altas para a instituição. O relator ministro Luiz Felipe Salomão afastou a indenização por dano moral coletivo, mas reforçou a obrigatoriedade de o Santander fornecer o material em braile em todo o Brasil. Essa advogada lembra que no país, até então, nenhuma instituição bancária fornecia documentos em braile. O deficiente visual, ele chega num banco, por exemplo, para fazer uma contratação de um empréstimo, ele vai assinar o contrato, ele tem que levar uma pessoa de confiança para a pessoa ler esse contrato para ele. Ele tendo esse acesso, ele já vai ter, ele mesmo já vai ler, ele vai dizer o que ele concorda, ele vai dizer o que ele não concorda. Em caso de perda total, as seguradoras devem indenizar o cliente, levando em consideração o valor de mercado do automóvel na data em que aconteceu o acidente. Em junho de 2009, o dono de um caminhão em Goiás sofreu acidente com perda total do veículo. A seguradora pagou a indenização em setembro do mesmo ano, com base na tabela FIP, no valor de pouco mais de R$ 229 mil. Insatisfeito com o valor pago, o proprietário entrou na justiça para receber a quantia de acordo com a tabela FIP do mês de junho, quando a avaliação do caminhão ficou em torno de R$ 268 mil. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido por entender que a seguradora cumpriu a determinação expressa no contrato. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal, Dorival Alves, explica que a seguradora tem um prazo para indenizar o segurado. A companhia seguradora tem um prazo de até 30 dias para poder indenizar. Normalmente, as companhias levam, em média, 15, 16, 17 dias para indenizar um segurado num sinistro de perda total. No STJ, o ministro Vilas Boscoeva entendeu que a cláusula de seguro que impõe o valor da indenização com base na média de mercado na data em que é feito o pagamento é abusiva. O cliente ficaria em desvantagem exagerada. Sendo assim, foi definido que, nesse caso, a indenização deve observar a tabela FIP vigente na data em que aconteceu o acidente. A sexta turma negou o pedido de liberdade ao prefeito de Macau, no Rio Grande do Norte. Ele foi preso em novembro do ano passado por irregularidades em contratos públicos da prefeitura. Os ministros entenderam que a prisão foi bem fundamentada, já que, segundo o processo, documentos foram falsificados e testemunhas foram coagidas para atrapalhar as investigações. Por isso, o habeas corpus foi negado. Na terceira turma, os ministros decidiram que a indenização paga pela seguradora nos casos de incêndio em imóveis deve corresponder ao valor das perdas sofridas e não ao valor total da pólice do seguro. No caso, uma loja no Rio Grande do Sul tinha um seguro contra incêndio no valor de R$ 600 mil. Quando o imóvel pegou fogo, a seguradora pagou mais de R$ 160 mil ao dono da loja, que entrou na justiça para receber o valor total. O pedido foi negado no STJ. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Superior Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil promoveram o plantio de mudas de árvores no Parque Bosque dos Tribunais. A presidente em exercício do STJ, a ministra Laurita Vaz, participou do evento. Inclusive, as mudas foram cedidas pela Prefeitura de Trindade, em Goiás, cidade onde a ministra iniciou a vida profissional. O STJ Notícias fica por aqui. O programa da semana que vem vai falar sobre erro médico. Como o paciente pode se resguardar e a quem recorrer em caso de suspeita de erro do profissional da saúde. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande a pergunta pra gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí, ó, na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto